Música Faz carinho na piroca, depois mete na tereca Faz carinho na piroca, mete, mete na tereca Mete, 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 mete na tereca Safada, cachorra, puta piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Faz tu xinga ela, melhor ela é na cama Faz carinho na piroca, depois mete na tereca Faz carinho na piroca, mete, mete na tereca Mete, 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 mete na tereca Safada, cachorra, puta piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Faz tu xinga ela, melhor ela é na cama Faz tu xinga ela, melhor ela é na cama Faz tu xinga ela, melhor ela é na cama Faz tu xinga ela, melhor ela é na cama Tchau, tchau.